Música 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 Por que você acha que você está jogando de jeans? Música Música Cara, a mãozinha da Morgana Música 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 Vem, vem cá, ó Psh, psh Ó, sai Aqui tá legal, ó Chega mais, olha pra mim Eu vou chupar seu dedo Ajuda o lixo no cara Oxi Vou tomar não, fi Oxi, vambora Cê acha que sapo não bate? Sapo apunhal as crianças Eles tão pra Caliça, ela naturalmente me countera Tá ligado Eu sou macaco velho Professor Não, por favor, véi Eu já tô vendo Você fazendo a contagem, tá ligado? Não, não vou fazer isso não, cara Cê acha que eu vou fazer? Errou! Quer ver a dádiva dos ninjas? Bala no Youtube Aqui você não vai ver nada Quer ver a dádiva dos ninjas? Bala no Youtube Aqui você não vai ver nada Cê acha que 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 não vai ver nada Uma dádiva dos ninjas Cê acha que não vai ver nada Tadam, 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 tadam Oi Ah! Dibri Cê deu um hit no mínimo Não Tipo, eu tô muito ruim Aí eu já começou as peripécias do xeraf top E do zed top também, né? Mas por que você está usando o Zap Se você tem que usar a metralhadora Observa, a dádiva dos ninjas Uma dádiva dos ninjas Não, observa, continua formando Ela sempre faz esse movimento com as mãos dela O movimento é sexy O movimento é sexy Meu Deus do céu, velho Mia, a lista, Mia, Mia, os vídeos Ah, eu estou com medo Fica mais legal quando você pega uma metralhadora invisível Bate no suporte, é isso mesmo Mano, ae, você tinha que ter dado exaustão antes, né Aqui é predíctive Errou Quem é você de Morgana, eu sou bichão Quem é você de Jinx Eu sou bichão Vem, monstro, vem, monstro Pode vir comigo, monstro Vai zoar, Fizoma Vai zoar, nosso dupe Farma também Trouxa É o que? Vamos gankar, Jeová Olha, o Jeová gankando aqui, ó Foi só pedindo Obrigado Vambora Sério, vambora Ah, quem é você de Morgana? Ah, quem é você de Jinx? Ah, quem sou eu? Tá reportado Observe Uma dádiva dos ninjas Vai funcionar, hein? Olha o band dos ninjas Peraí, peraí, peraí Que que é isso? Funcionou na sua cara Ah, eu escrevi pedra, velho Eu tenho que escrever em inglês, é triste Tristinho Não, peraí Sadness Esse é o único problema de jogar de Ryze Você não souber usar mana Então, esse é um problema Se você ficar sem mana Você pode Ser morto, ser morto, ser morto Quase morrer Morro por Ignite Ser morto Ser morto Uma passiva de DPS Ser morto por AOE Ser morto por uma ult da Jinx E muito mais E como ser morto? Ah, metralha Ah, é bait É isso mesmo Ih, caralho É gank É isso mesmo Então, né Então, né, galera Desceu até o top Que que é isso? Olha o mío da Riven Olha o Riven, ó O bait da Serigaita, velho É isso mesmo? O bait da Serigaita, velho Ih, o toro É isso mesmo? É o bait da Serigaita, velho Top Ih, acertei É isso mesmo Me dá meus gold aí Ah, metralha Deixa eu roubar Ah, foi miserável Vem, biza, vem, biza, biza Os vídeos Acertou? Miserável Acho que eles estavam me vendo Acho que eles não viram você Acho que a gente não viu eles Fica vendo, fica vendo Eu predict Ah, tá zoando Não, eu tô feedando também Por que você tá pingando em mim? Poxa, pinga mais Tá chovendo em você? Vem cá, biza Biza, biza, os vídeos Ah, tá Ué Errou Então, né, galera É, galera Tô dando fora daqui, tá ligado? Nossa, flechou Ah, vou até dançar Mostrar minha estria Tá ouvindo Meu Deus do céu BR Tutututu 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 Ó como ela vai Tá tudo igual Ó como você vai Ó como eu vou Ó como eu saio Ó como eu sou solado GG bot Já foi Falei pra frente Arqueiro Zed Morto Certeza? Ah, não KS, 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 KS Não deu Lá da metralhadora era KS Pô, eu vou dar sim Só que não Não Você deu não? Não, eu dei sim Não, pera Não, eu dei não Não, não Não Sim 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 Eu dei não Como assim? Como assim? Tá bom, então Tem alguma mensagem final Você não usou a metralhadora de Jeová Eu não gostei Explosão 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 Explosão